Eu quero saber de uma coisa aqui agora Eu quero saber de quem é Será que é de Pikachu ou é de Ramon A favela toda já tá tocando no sol Eu quero saber de quem é o filho Eu quero saber quem é o pai desse menino Será que é de Ricardo ou é de Rafael Essa menina já tá bem Que, vem, sol da pele, 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 pele Sol da pele, 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 pele Sol da pele, 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 pele Que delícia, que delícia Sol da pele, vem, vem, oi Sol da pele, sol da pele, sol da pele De quem é, de quem é Sol da pele De quem é, é seu, meu bem Sol da pele Eu quero saber de quem é o filho Será que sou eu Ou é de Ramon Quem é que tem engravidado com a fajeja aí Eu quero saber Cadê seu copo? Caiu do outro lado Será que é de Pikachu ou é de Ramon A favela toda já Sol da pele Sol da pele, 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 pele Sol da pele Que delícia beber Vem com a maçalha, bebê